E aí pessoal, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo Pessoal eu estou com um jogo novo aqui Que eu simplesmente achei na Steam Os criadores aí, achei bacana esse jogo aqui Eu resolvi fazer uma gameplay básica aqui Para a gente conhecer um pouco melhor Estou um pouco avançado no jogo E você que está conhecendo o meu canal aí pela primeira vez Seja muito bem-vindo Se você gostar, não se esqueça de se inscrever Açando o sininho para saber mais novidades E dá um like aí para ajudar a me incentivar a fazer mais vídeos como esse, ok? Assim eu estarei trazendo mais novidades Então vamos lá Essa força aí que a gente precisa, né? Vamos lá Esse aqui é o... 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 O que é isso? Estou aqui em uma casa com uma vivência Um... 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 Então... Um... Se você está fazendo isso, pode jogar... Vamos escolher o de cima C'est du le spared àXSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS chill勉ut it outit test guy puleps Metro projektem Tom isn't aSTE99.3 ZинойO.3 Z,9 P Depends Yang,1 EV,Wksi 11E .3 Z0.3... CanOTH Take Bem... Maravilhoso... O que é o meu irmão? Não tem nada Ah, é assim E? Você tem que interagir com o meu irmão? Não é agora Mas, a cara está se abrindo E essa garotinha não se abrindo É uma pessoa que não pode sair daqui É uma pessoa que não pode sair daqui É verdade Mas, eu acho que o meu irmão está dando conta Eu acho que eu tenho que fazer uma informação Eu acho que eu tenho que fazer uma informação E aí Se não tiver tempo, não é bom. Né? Você tem dois? Ah... Eu gostaria de ir para o mar. É isso aí. Agora, se você quiser ir para o dia, se você quiser ir para o dia. Se você quiser fazer uma tarefa de trabalho, você pode ter certeza. Então, eu acho que tem uma boa coisa no dia. Fuma, o que você quer dizer? Não, ainda não. Tem tempo de voltar. Mas... Eu acho que não é isso mesmo. Essa cidade é muito tranquila, mas... Isso é... O que você quer dizer? O que você quer dizer? E não é só um marido, mas não é só um marido. Ah, não é isso mesmo. Porém, eu não posso admitir que a gente não pode fazer isso, mas... Não, eu acho que a gente tem que ser honesta. Eu acho que a gente tem que fazer um marido em Tero. O que é isso? Tchau, tchau. O que é isso? O que é isso? Não é só isso. Eu acho que ele não está fazendo isso. E aí Pronto, agora as quadras estão aí Nossa história demora para passar, hein? E aí 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 Não, se não, se não, se não, se não, se não. Nossa, até que fim! Eu achei que nunca fosse começar... Já estava querendo dormir aqui. Isso é o... É verdade. Creeping Death-Wirus. Eu também me contei com o trabalho de trabalho, então eu sei bem. É isso aí, gente. Tchau, tchau. 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 Vamos para o próximo estágio. Tchau. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Então, vamos lá. E aí 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 Vamos lá Olha que quarta se tu possiamo autorizar E aí E aí E aí E aí E aí Eu tinha morrido. 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 Eu tinha morrido.